Meu nome é Matheus Zerdin, tenho 20 anos, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Eu já competi uma na Austrália, mas foi bem parecido com competição, assim, tipo, foi diferente, mas eu tinha que achar dois aéreos em 25 minutos. Bem, eu tô bem ansioso pra esse evento agora, porque, bem, é diferente de uma competição, né? We need an update, what happened? Uh, I was out for at least four hours, it was the worst session of my life, I was so pissed. I was going in and then I kinda saw like a little inside double up and then it wasn't like a good ramp, so I tried to put my tail highest as I could, and then I landed, it's my first time here in the Step High, I wanna make a final, that's all. Eu prefiro estilo no aéreo, porque quando você consegue colocar, quando você consegue colocar o seu estilo no aéreo, mostra que você tem total controle do que você tá fazendo, Então, quando a pessoa volta bem com os braços pra cima, ou não mostra total controle no aéreo, mostra que foi um pouco de sorte, eu acho. E assim, controle mostra que não foi sorte, mostra que você domina o que você tá fazendo. O Chippa, o Julia naqueles aéreos de backside. What's the situation? Alright, uh, I feel like I'm in the most pressured situation, I don't know. It's tricky, I know that's not a contest, but I really wanna be in the final so bad. I'm the first Brazilian that made this far already, I don't know, I feel like I wanna represent Brazil the better, the better way I can. As most Brazilians, we don't have like, you know, many opportunities, so being here is kinda, kinda, you know, kinda representing the best way I can. Yeah! Let's go out! Use me! Do it all. Left around. Yeah! Uma das coisas que me deixa mais empolgado é conhecer alguns caras aí, que eu já assisti todos os filmes de surf, né? Tipo, a gente, né, os brasileiros, a gente acaba seguindo muito só o lado da competição, né? E a gente não tem nenhum freesurf, basicamente. Então, eu acho que isso faz falta um pouco no Brasil. E eu, praticamente, sou muito fã e eu conheço vários brasileiros surfistas, amigos meus que são muito fã desses caras. Tchau! 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 Obrigado.